Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar como formar casal de Agaporni. Essa aqui é uma fêmea turquesa, ela tem uma marquinha ali na testa, vocês podem ver meio alaranjada, então ela é uma turquesa aqua, e aquele lá no fundo é um malva, ele é um macho. Eu tô com essa gaiola aqui, tá? Ela tava com um outro macho, ela tava com um macho da mesma coloração dela, mas eu não tava muito contente assim com a cor dos filhotes, porque só tava saindo turquesa, tava saindo tudo igual ela. Então, eu achei legal fazer esse vídeo já mostrando pra vocês, porque eu acabei de tirar o macho dela e coloquei ele. Se vocês lembrarem dele, ele é o Agaporni que ficava com a calopsita. Aquele lá é o Agaporni que ficava com essa calopsita aqui. Em uns outros vídeos aí no canal, vocês vão ver que eles estão juntos. Esse cara aqui, que era um macho que estava com aquela fêmea lá em cima. Vamos voltar lá. Então, o que que eu fiz? Eu acabei de tirar aquele macho, eles estavam com um ninho aqui com o filhote, eu retirei os filhotes hoje. Ontem, quer dizer, eu retirei os filhotes ontem, corrigindo. Deixei o ninho aqui até hoje de manhã, pra eles verem que não tinha mais filhote no ninho. Retirei o ninho, retirei o macho e coloquei esse macho aqui. Como o Agaporni é uma ave mais, como é que eu posso falar? Isso me fugiu, a palavra territorialista. Eu coloquei o macho aí com a fêmea agora e estou observando o comportamento deles. Ele é um macho bem sossegado, ela é uma fêmea bem sossegada. Eu não tive problema em juntar os dois, tá? Não tem segredo, eu só peguei ele, coloquei dentro da gaiola e fiquei observando. Se eu ver no dia de hoje, agora são 3 horas da tarde, que eles vão brigar, que eles vão se desentender, eu vou retirar ele da gaiola, porque a gaiola é dela. Eu vou retirar ele da gaiola. Ou vou colocar uma grade, separando os dois. Pra quê? Pra eles poderem acostumar um com o outro, um com a presença do outro, tá bom? Eu vou fazendo os vídeos passo a passo, igual eu fiz como forma casais de calopsita. Pra vocês verem se deu certo, se não deu certo, o que eu fiz, que deu certo, o que eu fiz, que deu errado. Pra vocês poderem acompanhar aí, até o nascimento dos... até a postura dos ovos e o nascimento dos futuros filhotes. Se der certo o casalzinho, é claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus